Tudo bem, pessoal? Vamos aqui para mais um bate-papo do nosso Papo de Atleta, podcast aqui do Sindicato de Atletas. E hoje com uma imensa honra em trazer pessoas do sindicato para falar um pouco do assunto que está em alta, infelizmente, pelos fatos ocorridos aí, todo mundo que acompanha o futebol está um pouco por dentro, mas os casos de manipulação de resultado. E como o sindicato faz um trabalho pioneiro desde 2015, dando palestra aos clubes, falando manipulação de resultado, tentando inibir essa prática, principalmente aqui no nosso estado. Nada mais justo do que trazer o Mauro, que é o nosso diretor, que é o responsável pela palestra nos clubes, e o Martorelli, nosso presidente, para dar a posição do sindicato também frente a isso. Então, primeiro, agradecer a vocês por estarem aqui com a gente para bater esse papo e começar vocês falando, pelo menos, como funciona a sua palestra, qual que é a intenção dela e que você já tem feito. E tem números que você já tem atendido, clubes, atletas, por favor. Primeiro, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Assim, a gente veio fazer esse trabalho desde o segundo semestre de 2015, nós estamos beirando quase 400 palestras já. E qual é o tema da palestra? É reconhecer o manipulador, resistir, que é o mais difícil, porque todo mundo tem um sonho, e a maioria dos sonhos são financeiros. E quando você chega com dinheiro, que a pessoa acha que é um dinheiro fácil, é difícil resistir. Então, a gente bate muito nisso. E mais importante, denunciar, para que as autoridades tomem providências necessárias e cabíveis. A gente mostra para o atleta como que ele entra na manipulação, porque muitos desses atletas que estão agora, que estão falando, supostamente se manipularam, ele entra por causa de um presente. O manipulador, ele chega com roupa, ele chega com uma chuteira, ele chega com, enfim, qualquer tipo de presente, e ele está filmando, porque hoje qualquer coisa filma, um botão filma, um botão filma, um anel filma, enfim. Ele filma, mas ele não põe voz nisso. E a partir do momento que você aceita isso, você está suscetível a se manipular, porque ele vai jogar isso contra você. Então, a maioria desses casos aí, a gente já conversou com um atleta, que já foi citado, e nos garante que não tem nada a ver com isso, porque o cara que chegou com roupa para comprar. Então, é dessa forma, entendeu? Por isso que eu digo, nas palestras eu falo para os caras, não aceite presente que vocês não conheçam. Aceite o presente sim, mas não peguem. Peça para dar para a diretoria, para a comissão técnica, para entregar a você. Porque ele existe almoço de graça na Gui. Então, é mais ou menos assim que eles agem. É, acho importante a gente colocar que o que estourou agora na imprensa são casos de atletas de série A e B do brasileiro, que são atletas que têm um salário alto, que tudo mais, e que é uma situação financeira, que chegaram com valores altos. Mas a gente, no sindicato, a gente já sabe que não é essa a prática comum. Às vezes, pegam atletas que estão em situação financeira bem delicada, e às vezes, por uma roupa, por uma comida, acaba se vendo nessa situação. Mas, primeiro, perguntar, então, para o Martorelli, por que o sindicato começou a fazer esse trabalho? Como que você entendeu a preocupação e a importância desse trabalho, já há oito anos atrás? Bom, legal, isso vem antes. Primeiro, agradecer aqui, doutor Guilherme, a participação junto com o Mauro. Isso vem bem antes. A minha função desempenhada no sindicato mundial, na FIFPro, internacional, a gente começou a ter contato com o que acontecia, tanto no leste europeu quanto na África, com relação à manipulação. E a Ásia, na verdade, isso tudo começa na Ásia, com o Perumal. O Perumal é o campeão disso tudo, é uma figura e até agora, há pouco tempo, manipulou o jogo de seleções. O cara é craque em manipulação. Então, entendendo o que acontecia lá, nós começamos a uma preocupação e aí surge a possibilidade de um seminário organizado pela FIFA, FIFPro e Interpol. Aí que o Mauro foi para lá, junto com vocês também fez esse seminário, participou desse seminário, para pegar mais informações e entender melhor como as coisas funcionam. É evidente que desde lá, então, como a gente tem o pioneirismo de mexer em assuntos que ninguém mexe, nós começamos a fazer esse trabalho. E o que é mais interessante até hoje, até hoje é interessante porque as instituições do futebol nunca deram muita importância para isso. No final do ano passado, agora, o Mauro, um trabalho político dentro da federação, Paulista de Futebol, o Mauro compõe o Comitê de Integridade. Mas é um trabalho ainda muito frágil, perto daquilo que a gente necessita. O Comitê de Integridade fica fazendo estudos do que aconteceu, enquanto que no sindicato a gente se preocupa em antecipar os problemas. E, de fato, tanto que a gente antecipa os problemas, que todo esse trabalho desenvolvido pelo Mauro, a incidência de envolvimento de atletas é mínima. É mínima. A gente atua, para quem não sabe, mais diretamente na Série A2 e A3, o Paulista e a B. Então, é mínima. E olha que isso tem uma raiz. A nossa grande preocupação sempre foi essa. A raiz da vulnerabilidade do atleta. De participar de um segmento que se diz como o futebol profissional no Brasil, em que tem uma parte que ele não é profissional. Mesmo oficialmente sendo profissional, ele não é profissional. Como? Os atletas não recebem salário. A estrutura dos clubes é muito ruim. Os caras ficam sem comer. Tem clube em São Paulo que acontece isso. Imagina para o resto do Brasil. Então, esses pontos, há muito tempo a gente vem debatendo e tentando uma solução para eles. Agora, as instituições não se movimentaram até agora. Só está esse alvoroço porque veio para a imprensa. No final do ano passado, eu mandei um ofício para o Edinaldo, presidente da CBF, exatamente colocando o trabalho do Mauro à disposição para multiplicar, para replicar esse trabalho. Até agora, não me deu resposta. A gente já está em maio. A gente está gravando aqui em maio de 2023. No final do ano, são cinco meses sem resposta. E, naquele momento, eu não tinha estourado as coisas do jeito que estão hoje. Então, assim, é entender o contexto, entender o ambiente e a cultura que a gente está inserido. E no Brasil, tudo é assim. A gente tem sempre que correr atrás do rabo depois de tudo acontecido. Só que a gente tem a visão, a prática do sindicato, a visão do sindicato é antecipar os problemas. Mas é todo mundo que consegue fazer isso. Enfim, a gente continua trabalhando. A gente continua trabalhando. Agora, estoura um monte de casos. Tem a repercussão midiática. Ela é imensa. Mas tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. Porque a gente tem uma preocupação com o atleta que não recebe salário, que não tem estrutura. E eles chegaram naqueles que recebem salário bons. Que, teoricamente, não seria a nossa preocupação. Que, teoricamente, não se manipulariam. É, exatamente. Não teria necessidade. Mas tem uma coisa que, talvez, eu não me ative a isso. Não sei se o Mauro... Sim. Que, assim, a manipulação hoje, diferentemente do que acontecia no passado, independe do resultado do jogo. Sim. Né? É um tiro de meta, é uma bola fora, é um cartão amarelo. Essa manipulação... E ele passa antigamente, a manipulação era coletiva. Para você manipular... Era o resultado do jogo, né? Então, tinha que ter mais gente envolvida. Hoje, um atleta só manipula. Sim. Mudou o conceito. Eles estão comprando quem sai com a bola, quantos laterais, quantos tiros de meta... Primeiro lance do jogo. Primeiro lance do jogo, primeiro cartão, primeiro... Enfim, eles estão... É mais fácil, por quê, Martorelli? Porque, quando você comprava o resultado, ficava muito fácil... Identificar, né? Identificar isso. Hoje, a gente está jogando, você dá um carrinho maldoso, pode falar que foi uma jogada que você... É mais difícil de provar, né? Desculpa te interromper. Não, mas é isso, é isso. Então, a gente também não prestou atenção na individualização da manipulação. A preocupação era com o coletivo. É o resultado do jogo. Ainda existe, né? Sim. Aposta no resultado do jogo. Mas a coisa se aperfeiçoa de tal forma que hoje não precisa ser um resultado, um cartão amarelo. E aí, o atleta, de forma muito burra, ele acha que não é nada. Ah, um cartão não vai melhorar. Com 50 mil por um cartão, não vai afetar o meu time. 50 mil por duas bolas na lateral, não vai afetar o meu time. Só que ele não percebe que ele está abrindo o espaço para ele ficar na mão do aliciador. Ele nunca mais sai, né? Ele nunca mais sai. A gente tem que ficar bem... Essa parte que você falou, pensando agora, eu acho que nem as próprias casas de aposta, que são quem mais perde com isso, porque elas perdem dinheiro com isso. Então, acho importante as pessoas entenderem que as casas de apostas não estão envolvidas. Elas criaram essas apostas curtas de coisas mínimas, pensando em imediatismo. E nunca pararam para refletir que isso acaba facilitando muito a possibilidade de manipulação. Deixar bem claro que a manipulação não acontece só no futebol. Ela é muito mais... A ocorrência dela é muito maior em esportes individuais. A gente sabe disso desde a época que a gente fez lá o curso com o pessoal da Interpol. Então, tênis, Fórmula 1, MMA... Esses modalidades individuais são maiores. Mas acho que eles nunca tinham pensado nisso. Primeiro lance do jogo. Porque ele saca a bola, ele tem possibilidade, é um cara só para manipular. É muito mais fácil, né? É mais tranquilo, né? É muito mais fácil. O risco de errar a manipulação é menor, né? Menor. Mas assim, o que eu sempre falo é assim. Todo homem tem um preço. O homem que fala que não tem preço é hipócrita. Uns valem um real, outros valem cem milhões. Então, o segredo é nunca descobrir o seu preço. Porque a partir do momento que você descobriu o seu preço, você virou um produto. Eu falo isso nas palestras. É mostrar que a coisa não é fácil, porque o manipulador, ele começa hoje te pagando cem mil. E tá rolando aí. Amanhã, você tá na mão dele, ele só vai cair pra trinta, vai cair pra vinte, vai cair pra dez, e você não escapa mais. Nunca mais você sai. Então, exemplo. Droga é uma coisa horrível. O manipulador manipula o atleta. Manipula o atleta. Droga é uma coisa horrível, mas assim, um exemplo. Se você for em qualquer comunidade, você vai pegar droga pra vender. Aí o traficante fala, eu vou te dar dez quilos de qualquer droga. Quanto você vai me pagar? Eu vou te pagar semana que vem. Tá bom. Semana que vem você não pagar o traficante, ele não vai te matar. Porque ele precisa receber o dinheiro. Ele pode sequestrar teu filho, tua filha, tua mulher, enfim. Te bater. Mas ele não vai te matar. E você pagou, acabou teu compromisso com o cara. Nunca mais você precisa voltar a comprar a droga dele. Né? Agora na manipulação, não. Você manipular aqui, você vai manipular em qualquer lugar do mundo. E eu acho importante, até o pessoal quiser saber mais do assunto, tem dois documentários no Netflix, que eu já acompanhei, que um chama o maior caso de manipulação do críquete e o outro é jogo comprado. Jogo comprado são vários episódios, cada um de alguma modalidade, né? E tem até um caso do basquete universitário americano, que o rapaz procura o atleta e começa a pagar pra ele ganhar, né? Ele paga pra ele ganhar, ele paga pra ele ganhar, até o momento que ele fala, agora precisa ser perca. Ele fala, não, vou perder pra perder. Não, ele fala, mas aí é essa parte, né? Agora você tá na minha mão, né? Eu já tenho tudo. Eu tenho gravação, eu tenho pagamento, eu tenho você recebendo. Então, ou você entrega o jogo, ou eu vou te entregar e vou acabar com a sua carreira. Então, é isso que os atletas têm que ter aqui. Nada que... Qualquer pessoa, até que era normal, um tempo atrás, o negócio da mala branca. Mala branca é errado. Mala branca é errado. Você paga o cara pra ele jogar mais. Não. Ele tá lá, ele tá recebendo o salário dele, tá recebendo a remuneração dele pra isso. Eu acho que o atleta tem que ter cada vez mais consciência. Qualquer pagamento que venha de fora do trabalho que ele tem que fazer no clube, ele tem que estar atento, né? Mas eu acho muito importante focar no trabalho que o sindicato vem desempenhando. Primeiro, a gente sabe que, pouco conhecimento que a gente tem aqui, né, dos trabalhos feitos a respeito disso. A gente sabe que o nosso trabalho não é só pioneiro, como é o único, mas até martarei com o conhecimento dele, o acesso que ele tem por ter feito, ter sido vice-presidente do Sindicato Mundial da FIFPRO. Conhece algum outro lugar que alguém faz o trabalho que a gente faz aqui e tem a preocupação que a gente tem aqui? Não. Primeiro, vamos deixar claro, pra quem não sabe o que é mala branca, que era, assim, é um incentivo pra alguém, um clube, alguém de fora do clube, do time, é um incentivo que ele dá pra esse time pra ele poder jogar mais, porque o resultado da vitória interessa. Então, ou seja, é uma manipulação pra jogar mais, pra buscar a vitória que talvez aquele time, naquele momento, não teria necessidade de um empenho tão forte, porque não precisa do resultado. E que anteriormente era tido como aceito, uma época, porque a mala preta era pra você perder, mas pra você ganhar, tudo bem, porque já é o normal ter que ganhar, então você vai ter um incentivo, achava-se normal até um tempo atrás, aí hoje em dia a gente já sabe que não é aceitável. Isso inclusive, desculpa te atrapalhar, saiu em discussão lá, lembra? Sim, sim. É uma discussão brava, o que ela falava assim, um ano vou falar. Lá quando a gente tava no congresso, né? No congresso. Não, mas peraí, eu aceitar dinheiro pra ganhar, eu não tô me manipulando? Tá, claro que tá. Porque você é pago pelo clube, você tem teu bicho, teu prêmio, como que você vai pegar um dinheiro de fora? É manipulação considerada também. Porque tem alguém de fora, um terceiro, interessado nesse resultado. Tá querendo influir nesse resultado, né? É isso aí. O que mais importante é entender isso. É uma influência artificial no resultado. Sim. Mas ele está falando do caso, inclusive voltando no caso do atleta, do basquete universitário. Ganhou, 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 ganhou. Se você não perder, eu vou te entregar. Da mesma forma, ele foi lá e perdeu e acabou sendo entregue também. Não teve jeito. Não teve jeito. Então, entrou, não sai mais. Nunca mais. Esse é o fato. Entrou, não sai mais. Mas não tem outro sindicato no mundo que faça o trabalho que a gente faz. A gente tem uma veia, né? A gente tem uma veia de mexer com temas que só nós mexemos. Tem a questão da lei que mexe com relação com prevenção, assédio e abuso sexual. Enfim, a gente mexe com temas que só nós. Por isso que a gente tem o destaque. E, infelizmente, nem todo mundo se aproveita desse trabalho. Porque há quanto tempo a gente já está tentando fazer, desde o Marco Polo na CBF, fazer parcerias. Aqui em São Paulo, mesmo que a gente tenha conseguido. Como eu disse, é um trabalho que ainda não surte o efeito necessário. Porque ele, por parte da federação, não tem o interesse em fomentar isso. Mas, assim, a gente não vai parar, né? A gente não vai parar. É entender como funciona. Agora surge uma possibilidade, inclusive, da gente... A gente vai ter uma reunião na semana que vem em Brasília. E eu quero ver se a gente consegue fazer a autorregulamentação das apostas. Como o Conar, por exemplo. Porque, assim, os clubes também têm participação nisso. De forma indireta. As casas de apostas também têm participação nisso, né? Como você mesmo citou, que eles começaram a fazer da possibilidade de aposta em lateral, em escanteio, para trazer mais gente para apostar. Porque torna a coisa, teoricamente, né? Eu não aposto. Mas, pensando aqui, uma coisa mais atrativa, pô, legal. A maior possibilidade de ganhar dinheiro. É, exatamente. Mas, eles também são coniventes com isso. Então, qual é a responsabilidade? Mesmo as casas de apostas que perdem com isso, mesmo os clubes que perdem com isso, porque estão com seus nomes aí manchados, né? Qual é a responsabilidade de cada um nessa brincadeira? Então, a gente tem que começar a brincar direito. Não dá para brincar, mais ou menos. Agora, a gente está num país que, quando a gente vai para o futebol, a gente não consegue brincar direito. Sim. A gente não consegue organizar da forma como imagina que essa organização tenha que ser. Mas, assim, a gente não para. Eu acho que tem a preocupação dos clubes. Se a gente levantar hoje, todos os clubes da Série A do Brasileiro são patrocinados por casas de aposta. Sendo que 14, o patrocínio máster é casa de aposta. Como eles abriram as portas para a casa de aposta? Está participando da imagem do clube e não se preocuparam com o resto, né? O campeonato da CBF tem quatro, cinco casas de apostas num campeonato só. Que ontem, nos jogos, eles tamparam os nomes das casas de apostas nos jogos. Eu não vi, eu não vi. Eles tamparam, naquele que eles fazem, armam lá, na entrada lá. Ah, mas isso, assim, tem outra... E até a televisão também. Outra cagada da CBF. Tem uma cagada da CBF. A CBF tinha, com a galera Bete, tinha um contrato de exclusividade. Aí colocou um monte de outras casas de aposta. Deve ser por isso. Deve ser a briga do abscesso. Começou ontem, começou ontem que eu vi. Então, mas é porque tem uma ação, é recente. Ah, tá. Pode ser que seja... A galera Bete está pedindo ressarcimento, indenização por quebra de contrato. Mas são quatro, cinco... Ela já chegou no vôlei. Eu estava vendo o feminino, pelo menos o vôlei, a liga, a superliga feminina de vôlei. Tem a Betano. Sim. A Betano patrocinando. Quer dizer, os caras estão em todo lugar. Daqui a pouco, vai saber se eles também não estão manipulando no vôlei. Não, vai saber não. Não precisa saber. Eu te garanto isso. É porque o futebol dá mais visibilidade. Pode ser assim. Aqui no Brasil, pode escrever. A partir do momento que estourou agora no futebol, você pode se preparar. Vôlei, basquete, futsal. Vai porque o... Assim, você acostuma... Já deve estar, a gente não sabe, né? Não, no mundo está. Sim. Tem a ver. No mundo, o vôlei, nossa. No mundo, aí, se você pesquisar, tem pra burro. Agora, no Brasil, a gente não sabe. É porque errar um saque é a coisa mais normal do mundo. Normal do mundo. Não, e assim, são algumas coisas, algumas informações que acho interessante o pessoal entender que isso acontece há um bom tempo. Quando a gente fez o curso, a gente fez o curso no finalzinho do primeiro semestre de 2015, né? Lá, a informação que eles trouxeram, que a Interpol trouxe pra gente, é que em 2014 eles tinham descoberto uma situação de manipulação de 57, se não me engano, jogos da Bundesliga Sub-17. Sub-17. Estamos falando do campeonato alemão Sub-17, que é a Alemanha, que é um país que todo mundo tem uma condição, de uma maneira geral, mais tranquila. Eles descobriram o Sub-17 de lá. Desde então, quando a gente voltou, a gente teve caso aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo. Em 2016 teve caso, foi o Barueri, que não sei como degringolou a investigação e tudo, mas teve caso discutível de manipulação. Em 2017 teve outro caso do Barueri. Em 2018, 2019 e 2020 teve caso do Batatai, se não me engano. Todo ano tem caso de manipulação. É que agora, jogadores da Série A, da Série B... É agora, exatamente. Aí chama a atenção. Agora chama a atenção, inclusive do Ministério Público, né? Que é muito fácil também, né? É uma coisa que eu estava até conversando com o Mauro hoje de manhã. É muito fácil também o procurador ir atrás de jogador, né? Eu quero ver ele atrás de bandido. Porque não pega os bandidos. Não pegou? Troca de mensagem, os bandidos, a ameaça do jogador. Eu quero ver ele atrás de bandido também. Porque a visibilidade que essa porcaria dá no futebol, tudo no futebol dá visibilidade, né? E todo mundo quer aparecer no futebol. Então, e outra, tem algumas questões. Mas é lógico que a gente, jamais, né? Nesse momento, não tem jeito. Cabeça tem que rolar. Se não rolar a cabeça agora, a gente não vai conseguir segurar isso. Não segura mais. Mas, o que eu ia falar? Eu ia falar do procurador. Eu estou ficando gagata. É atrás da polícia, quem não vai prender bandido. É isso que você estava falando. De tudo, de todo o sistema, né? Todo o sistema. Se você pegar o jogador, mas quem procurou o jogador e quem está por trás disso? Porque, pelo menos, as mensagens ali da situação do Barman, do Santos, fala que o cara tinha perdido 800 mil reais. E quem é o dono desses 800 mil reais? Cadê ele para estar envolvido? Cadê todo o sistema? É, ele pegou o lugar, né? Você prendeu o atleta e prendeu o cara que procurou ele, mas vai atrás de todo o sistema. Porque o cara que está lá, que botou essa grana numa aposta, ele não é só um. Ou se esse caiu, ele vai procurar outro. Eu lembrei o que eu ia falar. É a bronca, né? Nós estamos tentando falar com esse progador já tem um tempo. Porque ele não pode virar público e dizer assim, ó, o jogo do time A contra o time B tem suspeita de manipulação. Porque o jogo do time A contra o time B envolve 50 profissionais. Esse cara, por causa de um, ele não pode contaminar os outros 49. É uma irresponsabilidade. E ninguém fala nada. Todo mundo acha bonito. Principalmente a imprensa. Como ela não conhece do tema, são poucos. Eu recebi telefonemas de três jornalistas. Pra se inteirar, pra não falar bobagem. Né? E são três. Mas quantos divulgaram as coisas? E sai divulgando. E sai falando. E aí as mídias sociais saem metendo o pé. Assim, eu duvido. Eu duvido que os cidadãos, os outros todos, não entrassem nisso. 90% não entrassem como o jogador entrou. Porque é fácil jogar pedra no jogador também. Pô, tem gente que ainda cai no conto do bilhete premiado. Até hoje. E aí agora é fácil falar de jogador. É muito fácil falar, ah, o jogador, porque o jogador ganha muito. E tá nessa condição. E tá aceitando isso. Cara, eu duvido que um cara da imprensa também, vários deles, não aceitariam. Fala assim, ó. Faz o seguinte, ó. No meio do teu texto, no meio do teu texto, coloca uma palavra errada aí. Fala, ah, é inocente, não vai acontecer nada. Eu duvido que também não teria um monte que entraria. Se não falar mal de fulano aí. Então, assim, o problema é a gente lidar com as coisas com a hipocrisia desse país aqui. É tratar a coisa de forma mais direta. Lógico que o atleta não pode, não pode fazer o que fez. Não pode aceitar nem o acesso dos caras. Tem que entender que assim que chega o acesso, eles já tem que reportar pro clube. Na hora, na hora, porque também tem outra questão. Quantos atletas podem estar aí, teoricamente, envolvidos, o nome dele envolvidos, nas falas dos outros, sem nunca ter sido procurado. Tem muito nome que tá sendo citado, que não tem investigação, não tem prova nenhuma do atleta ter feito alguma coisa. Exato. De alguém que citou o atleta e os clubes estão afastando. Eu entendo até o desespero do clube em afastar preventivamente, pra que até o atleta não venha a sofrer nenhum problema com isso, de imprensa. Não, mas o clube tá preocupado é com o nome dele. Exatamente. Não, é com o atleta. Não, é assim, é importante pro atleta. Mas assim, o procurador, o promotor, desculpa, soltou um monte de informação que não poderia ser soltado assim, né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado, é a carreira do atleta. E a família, e filho, teve atleta que procurou a gente, chegou até mim e dizendo, chorando, a mulher chorando. Meu, não tenho nada a ver com isso, meu nome tá aí. Eu falei, bom, a gente orienta como faz. Então também vem da pessoa não ficar escutando qualquer um. É, e você não pode pegar o caso de um atleta que tem aí mensagem dele falando, que manipulou, que tentou, e botar todos eles que foram, que tem o nome citado, na mesma situação. Tem situações e situações, cada um que responda pelos seus atos. Você não pode pegar esses 46, se não me engano, que foram já citados aí, e colocar todo mundo, ah, todo mundo tá errado, todo mundo fez isso, não. Vamos lá, tem um caso que tem as mensagens, e o resto? Os outros 45. Vamos com calma. Tem alguns casos também que, assim, o contato foi feito com o primo do jogador. Sim. O jogador só soube da situação quando os caras invadiram a casa dele. Pelo menos a versão do jogador, né? É, tem um caso, tem um caso do Sturridge, agora eu vou saber a pronúncia certa do jogador, na Inglaterra, que foi isso, que o irmão dele tava envolvido com uma aposta, e ele sofreu um processo lá na Inglaterra, e depois de dois meses, não me engano, do processo, descobriu-se que ele não tinha nada a ver com isso. Não sabia, né? Era o irmão apostando, o irmão fazendo as coisas, e ele não tinha exatamente nada com isso, né? Tem até o caso do Gabriel Menino aí, que o pessoal começou a comentar, porque é um influencer da internet, a bola sai jogando, o Gabriel Menino vai fazer um lançamento, acaba batendo errado, joga pra lateral, e o influencer lá põe que tinha uma aposta, que ia ser a primeira coisa a acontecer. E o Gabriel Menino, pelo que eu vi nos últimos dias aí, o departamento jurídico que cuida da carreira dele, já tá processando influência. Porque tem que ser bem assim mesmo, é muito fácil você na internet falar, ó, olha aqui, isso aqui tá estranho, hein? Agora qualquer erro do atleta, tá manipulado. Tem um negócio também, que a gente precisa parar pra pensar, que é muito importante. O manipulador, o aliciador, ele vai te comprar, você não se vende, ele vai querer te estrepar. Ele pode jogar seu nome em vão, a gente precisa analisar, isso é muito interessante. Tem até um caso do menino que a gente tá auxiliando juridicamente aqui, que teve um jogo no Paulista, no final do ano passado, no Paulista, que teve uma suspeita de manipulação, por conta dos valores envolvidos numa aposta dentro do jogo, que era o número de escanteios no primeiro ou no segundo tempo, agora não me recordo exatamente. E aí, o que aconteceu? A empresa trouxe isso pra procuradoria do TJD, a procuradoria do TJD denunciou três atletas, cada um tinha botado três bolas pra escanteio, se você ver o vídeo, são casos muito suspeitos, e um quarto atleta que ele fez um gol contra, mas ele fez um gol contra, que ele cabeceou, a bola bateu na nuca dele, encobriu o goleiro e ele foi denunciado junto. Acontece que o clube não informou ele que ele tava sendo julgado por isso, os quatro pegaram 300 dias de punição, de suspensão cada um, e esse atleta aqui, que não se envolveu em nada disso, sem direito de defesa, tá suspenso. Ele procurou o sindicato, a gente tá auxiliando ele. O clube, por sua vez, não teve penalização nenhuma. E é um clube que dois anos seguidos, posso falar aqui porque o caso é público, o Batatais, dois anos seguidos, foi envolvido em manipulação e foi suspenso. E agora no terceiro, os atletas são punidos e o clube não fez nada. O clube juntou documento falso no processo, o clube fala que tinha afastado, tinha mandado o atleta embora, e o atleta ficou no clube mais quatro meses ainda, com o contrato dele vinculado. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Porque assim, o Batatais, instituição, a gente respeita. Sim. As pessoas que entram são as porcarias. Isso é importante deixar claro. Então assim, o Batatais como instituição a gente respeita e quer que ele se reestruture, como todos os outros. Agora, as pessoas que estão dentro do Batatais, estavam o ano passado, não sei se continua esse ano, assim, da pior qualidade possível. Os caras que não fornecem o mínimo de estrutura para os atletas e não tem a capacidade, porque eu vou falar desse caso, porque eu acompanho junto com o doutor Guilherme, não tem a capacidade sequer de avisar o atleta que ele vai para o julgamento. E ainda assim, dá informação para o tribunal que o contrato dele estava rompido, só que não colocou o rompimento do contrato no sistema. Então, teoricamente, quando ele fala que o contrato está rompido, se ele consegue, se ele coloca no sistema, a citação tem que ser para o jogador. Sim. O jogador não foi citado. Quando o tribunal vai no sistema e não tem esse rompimento oficializado, dá como citar a citação como válida. Então, olha só, coloca o menino nessa condição sem nenhuma responsabilidade. O menino foi descobrir que ele estava suspenso quando ele foi lá para Minas, acabou o campeonato, ele foi dois meses depois, ele estava em Minas, foi se inscrever para jogar o campeonato mineiro, a segunda divisão do campeonato mineiro, e descobriu que estava suspenso. Aí que ele foi tentar levantar, a federação informou, quando ele procurou que ele estava suspenso por um processo, o número do processo, quando ele procurou a gente que a gente descobriu tudo isso. Olha o absurdo. Se é parar um ano da carreira de um atleta, que vocês dois foram atletas profissionais, vocês sabem o que é um ano da carreira de um atleta? Você acaba a carreira da pessoa. Acabou. Muda tudo. Entendeu? Então, como que você pode fazer isso? Então, acho que tem que se investigar, tem que pegar os responsáveis, as pessoas que se envolveram nisso. Quem se envolveu tem que cortar a cabeça. Exato. Mas, assim, tem que tomar cuidado, não é sair jogando para cima, né? Sair jogando para a imprensa, que é uma coisa muito normal. O que está sendo divulgado, esse promotor aí, ainda está em fase de investigação. Investigação. Ah, tem materialidade, tem. Mas ninguém foi condenado ainda. Sim. Sim. Ninguém foi condenado ainda. Mas é uma coisa que você fala. Só tem duas coisas que o ser humano aprende. Ou é no amor, ou é na dor. Se a gente não tomar uma... Eu estou falando a gente não, as autoridades competentes. Não tomar uma providência agora, e foi ruim que isso aconteceu no futebol, foi para nós, que trabalhamos, que gamamos isso, enfim. Mas foi bom ao mesmo tempo. Imagina, imagina, se isso demora dois anos para acontecer. Você está falando de um, dois atletas para o clube, e um T7 e oito. Era irreversível. É só falar aqui, né? Cortar a cabeça, a gente está falando de modo figurativo, né? É só, assim, punir quem tem que ser punido. Mas veja bem, Gui, se demora dois anos, Guilherme, para os caras apurarem isso, cada time ia ter seis, sete jogadores, ia ser irreversível isso. É ruim o que aconteceu para o futebol, eu não sei o bom, aí cada um vê do jeito, mas eu acho que é a hora certa, porque agora é a hora de se unir todos, não tem dois lados, agora é um lado só. É punir e ir para a honestidade. A parte criminal é um pouco mais complexa, né? Mas os tribunais de justiça esportiva, os TJDs e o STJD, que é o superior de tribunais de justiça esportiva, aí vai depender de qual campeonato que aconteceu, mas esses, sim, tem que ser céleres em pegar as provas, julgar e condenar, que tem que ser condenado. É porque na justiça vai demorar dez anos. Exato. Na justiça comum vai demorar dez anos. A nossa preocupação com o esporte, com a credibilidade do esporte, e tudo que o esporte envolve, até a paixão do esporte muito vem pela imprevisibilidade que está sendo afetada diretamente com a manipulação, isso tem que ser estancado, e o mais rápido possível. Só para ter uma ideia, e fazer um paralelo com relação à celeridade da justiça esportiva com relação à comum. Você voltar lá no caso de Edilson, né? O Edilson. O que não sabe, teve manipulação em 2005, com o árbitro que manipula o resultado. Na justiça esportiva, o resultado veio em menos de um mês. Se eu não me engano, um mês. É, foi curtíssimo. Porque foi até o doutor Luiz Geraldo Lanfredi, que era nosso auditor no tribunal, que fez todo o inquérito. Um mês, resolveu. Quando a CBF foi penalizada, foi responsabilizada para indenizar todo o dano ocorrido no campeonato, a decisão saiu em 2021. 21, né? 20 e 21. É. Então, olha a diferença de tramitação e a celeridade da desportiva. A Constituição Federal é clara. Sim. O Tribunal de Assis Esportiva tem 60 dias para julgar os casos. depois disso, ele perde a competência. Então, é isso. Agora, tem que pegar e tem que movimentar. A grande maioria, pelo que eu vi, tem muitos jogos que são do STJD, que são jogos da CBF. Qualquer jogo que a competição de responsabilidade da CBF serão julgados no STJD. E os jogos estaduais tem no STJD de cada tribunal, de cada estado, de cada federação. Então, mas acho que isso é o mais importante agora. Mas você vê, ó, é importante deixar claro. No artigo 26 de integridade da FIFA, se esse jogo, qualquer um desses jogos fosse contra um time argentino, um Paraguai, enfim, esse cara já teria que ter pago por volta de 530 mil de multa e ele já tomaria provado, óbvio, três anos de suspeição. Então, mas assim, a sorte desses atletas é que é jogo nacional. Então, a gente também precisa pensar na nossa lei. É, e o que aumenta, o Mauro tá falando, o que eu tô pensando aqui, o que aumenta é a importância do nosso trabalho. Eu acho. Porque, assim, a informação que o Mauro leva é exatamente essa. Ó, cara, não se meta com isso, porque o risco é esse. Olha o tamanho do problema. E é proibido, o atleta é proibido a custar. Mas olha o tamanho do problema que você vai se arrumar. Às vezes, é só um lateral, não é só um lateral. O atleta que nos ouve agora, não é só um lateral. Qualquer lance, qualquer questão, qualquer movimento que não faz parte do jogo, né? Sim. Que seja o movimento artificial, o movimento arranjado, pra poder fazer com que alguém ganhe dinheiro com isso, é manipulação. Então, tem que tomar cuidado. Tudo, Marta, é tudo que interfere nas quatro linhas, tudo é manipulação do resultado. Não tem como correr. Sim. Deu interferência, manipulou, ponto. Então, a importância do nosso trabalho, nosso trabalho ganha importância ainda mais agora, né? Infelizmente, quando vem à tona esse tipo de problema, mas ganha mais importância ainda, que é pra quem tá nos vendo e ouvindo, entender a importância do trabalho. Porque aqui, voltando a falar, onde o Mauro foi, onde nós abrimos as portas e começamos a trabalhar isso, a incidência é muito pequena. Muito pequena. Não deu esse barulho todo. É, só pegar os números, né? Que assim, no estado de São Paulo, é o estado que mais tem jogo pela federação. O número de clubes de São Paulo, é onde tem mais clubes em competições estaduais e nacionais. E pelo que é... Até agora, tem dois atletas envolvidos nisso. Então, pela lógica... Mas e atletas que nós não chegamos. Exatamente. Porque não era o nosso foco. Isso tem que ficar claro. É. Nosso foco era a série A2, A3, como o Marta Leite falou. E a Bzinha, a quarta televisão de São Paulo. Série A1, como é que você vai imaginar um cara que ia três dígitos se vender? A gente sabia, conversava sobre isso. Vai chegar. Vai chegar, claro. Vai chegar. Só que a gente não esperava que ia ser tão rápido. Mas fica claro que o trabalho do sindicato, ele tem total vinculação ao número mínimo dos atletas de São Paulo envolvidos. E sabe o que é legal? É claro isso. Sabe o que é legal? Quando estourou isso, dois dias atrás, dois, três dias, vários atletas me ligaram. Vários. Não foi um nem dois. Mauro, muito obrigado. A gente entende hoje que é extremamente importante escutar você falar. Escutar o sindicato trazer isso para nós. Eu estou abismado. Eu joguei com o cara, não sei o quê. Pô, esse cara não escutou. Não é possível. Entendeu? Isso é legal. Então, reforça muito o nosso trabalho. E quantos clubes já te procuraram? Nossa, um monte de coisa. Para te chamar, para você dar palestra. Não, não é para dar outra. Para falar mais um pouco sobre isso para os atletas. O pessoal, tem um gerente que estava em um clube, ele escutou, ele pulou para o outro e me ligou. Ele falou, Mauro, vem aqui, sub-20. Eu acho que o caminho, nós vamos ter que punir, fazer, mas é educar essa molecada que merece. Não tem outro jeito, tem que educar. Se não for na educação, não vamos chegar a lugar nenhum. Se os clubes não entenderem que isso pode acabar com o trabalho de um ano e manchar, de um ano, de dois, não importa, e manchar o nome do clube, enquanto os dirigentes não entenderem isso, tem que tomar providência contra tudo que é errado. Só que hoje, quanto tempo você fala isso? Tem dirigente que está no meio também. Sim, esse que é o problema. Tem um caso, a gente vai soltar esse caso agora, foi exatamente, chegou uma informação para o Mauro na quinta-feira à noite passada. Hoje a gente está na sexta-feira, dia 12 de maio. Foi no dia 4 de maio. Dia 4. É dia 4 de maio. E aí, a gente já cansou, ele cansou de receber essas denúncias, ele é a maior autoridade hoje que fala de manipulação, então, tudo que se sabe, passa para ele. Ah, tem denúncia do jogo, aqui vai ser manipulado, resultado tal. E algumas vezes nós nos antecipamos, pegamos a informação e antecipamos as ações. Ou seja, nem sempre o resultado, a gente acabou desbaratando, desmontando o esquema, antes dele acontecer. Na semana passada, eu falei para ele, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste para ver se é isso mesmo. E pedi para que ele fosse no cartório e registrasse a denúncia, na sexta-feira. O jogo seria no sábado. O jogo seria 5 a 0, no Sub-20, Novo Horizontino e Catandu vence. Qual foi o resultado do jogo? Bingo. 5 a 0. Bingo. 5 a 0. E está registrado isso. E aí, tem um questionamento, a gente passou isso para alguns órgãos da imprensa, estão trabalhando com isso. Sim. E um desses órgãos da imprensa que está trabalhando com isso, contatou a federação e a federação ficou, ah, pô, mas o sindicato sacanhou a gente, podia ter falado antes. Mas assim, só para entender, para você entender, que é muito mais inteligente o que a gente fez. Que é uma questão de inteligência mesmo. Claro. Primeiro, saber se a fonte e as fontes são confiáveis, que chegam para denunciar. E são, comprova que são. E segundo, para aí sim a gente conseguir, agora a gente tem origem, tem nome. Então, fica muito mais fácil de investigar, só por uma questão de inteligência. Mas a federação também não entende tudo isso. Não tem capacidade de discernimento nesse nível. Então, a gente também tem que mostrar para a federação como é que se trabalha. Mas, enfim, a gente vai mostrando. Se quiser ficar atento ao nosso trabalho, aos nossos encaminhamentos, vai aprender bastante com a gente. Nem sempre está disposta a isso, mas beleza. Mas vamos lá. Uma hora está no comitê de integridade agora. Ainda é um trabalho muito de análise de resultado. A gente acha que é mais do que isso. É o que a gente faz. Hoje, só para explicar para o pessoal, hoje o que a federação principalmente faz, ela contratou uma empresa que ela fica acompanhando as apostas em si. E quando tem algum jogo, alguma coisa que... Alguma aposta muito alta em algum determinado ponto. Em algum determinado ponto, eles começam a analisar, ver se teve caso. Mas também, a federação, ela trabalha com isso no pós. Na repressão. Ela está na prevenção. Não, e assim, no pós. Depois que acontece, ah, ocorreu a aposta, então vamos ver por que teve esse número de apostas muito alto. Então ela também não tem nem o que reclamar, né? Porque assim como... Ela não está preocupada no pré, né? Não está na prevenção, na educação do atleta, de explicar o que é e mostrar... Eu acho que cada vez mais é mostrar o que pode acontecer. O cara está ciente de tudo. É a escolha. Você está 100% certo, Guilherme. Só que o que acontece é o seguinte. Nós estamos falando muito de atleta, muito de atleta. Tem muito dirigente, tem muito empresário, tem muita gente metida nesse rolo. Então, às vezes, a gente sabe bem como funciona, às vezes o empresário influencia o atleta. Isso a gente precisa analisar. Então não é só atleta, não. Tem um monte de vigarista no mundo. Sim, claro. Não, o atleta que é a nossa preocupação, né? Claro, é a nossa. Mas tem muito cara no meio disso aí. E eu acho que é importante os dirigentes, empresários, que sabem de algum lugar, que tem gente envolvida nisso, chamar o sindicato. Porque assim como no caso de abuso sexual e de assédio sexual, que o Ale fica como responsável, já teve caso que o Ale comenta com a gente de, ó, o pessoal está achando que tem um cara fazendo alguma coisa de errado aqui, chama a gente para dar palestra, até para o pessoal que está ali entender, ver o que está acontecendo e ver como é errado isso. Acho que é o mesmo caso de manipulação. Não é importante você falar isso. Na Copa Paulista do ano passado, eu não vou citar o nome do clube, para não... Ele ia jogar no sábado, ia começar a Copa Paulista no sábado. O treinador me ligou, para não falar que foi o treinador. O roupeiro, o mordomo do clube, me ligou e falou, Mauro, posso passar o seu telefone para o treinador? Eu falei, pode. Só para você dar ideia de como funciona. Ela terceirizou, esse clube terceirizou para uma empresa. E o treinador era contratado o clube. E o terceirizado estava assim, ele falou, Mauro, tem cinco manipuladores aqui. Você pode vir aqui sexta-feira? Eu posso. Fui. Já entrei com os dois pés no peito dos caras e tal. O que aconteceu? Os cinco pediram para ir embora. Então, é interessante as pessoas de bem também... Se precaverem. Se precaverem. Pô, não posso fazer, não posso mandar tudo bem. Mas vem cá. O sindicato age aí, me ajuda. Então, por isso que eu falo, que agora a gente está de um lado só. Ou todo mundo se une. Para a gente tentar acabar, eu não digo, mas diminuir isso ao máximo, com lei, com regulamento, enfim. Para a gente poder dar um basta nisso. Porque chegou numa situação que, assim, a gente está falando de São Paulo, que a gente atua, que é mínimo. Você vê coisa mínima. Não tem caso de série A2, A3, é raro. Agora, imagina o resto do Brasil isso. Imagina o nosso futebol. Onde é que a gente quer chegar? Então, a gente precisa pensar nisso e ver como a gente vai. Mas tem que ser choque. Ou é na dor ou é no amor. Tem que ser na dor. Na minha opinião. Fez, meu amigo, você vai pagar. Não posso chegar aqui, pegar, roubar o... Não, nesse momento não tem meio termo. Ou é ou não é. Eu não sei se eu... Pelo menos eu estou falando aqui a minha opinião. Eu acho que ficou clara a posição do sindicato também. Não tem meio termo. Não tem como. Ou a gente agora defende uma penalização forte ou vai continuar. Se ficar tudo mais ou menos, vai continuar. É lógico que tudo isso depende de comprovação. Sim. É lógico que tudo isso depende de comprovação. Caça as bruxas também. Porque a imprensa faz caça as bruxas. Alguns clubes fazem isso. Todo mundo agora quer tirar o seu da reta. E joga só no atleta. Como eu disse, todo mundo tem responsabilidade nessa brincadeira. As casas de apostas, a CBF, a federação, os clubes. Todo mundo tem. A imprensa. Porque até então estava bonito. A imprensa também fica, né? Quantas casas de apostas patrocinam um monte de programa esportivo. E está tudo bem. Está tudo bonito. Ninguém se incomoda nesse momento. Só o bônus. É, ninguém se incomoda. Então assim, está todo mundo no mesmo barco. Mas você sabe, a gente tem que analisar também. Tem atleta que já me falou, Mauro, eu estou com medo de jogar. Eu estou com medo de tomar um cartão. Eu não sei. Está me inibindo. O meu conselho. Amigo, você tem alguma coisa a ver com isso? Você acha que um dia você vai se vender? Você já se vendeu ou não? Trabalha. Porque o bem sempre vence e o mal trabalha. Não adianta você mudar o teu jeito de ser o atleta. Se você tiver que chegar... Trabalha, cara. Então a gente precisa deixar isso claro para o atleta também. Trabalha. Se você não tem nada a ver, não tem nada a ver. Acabou, vamos embora, vamos trabalhar. Porque tem muito atleta assustado, viu? Sim. Tem muito atleta assustado. Mas acho que é isso. É o atleta fazer o trabalho dele. E aí a gente vai ter... Desculpa, Guilherme, te interromper. A gente vai ter que pensar de uma forma de dar tranquilidade para esses caras trabalharem. Acho que isso não vai ter. O atleta, eu acho que ele tem que tomar muito cuidado é isso. O atleta... Ah, o Instagram. Pô, o atleta grande que tem empresário, que tem gente cuidando das mídias sociais. Você não tem que conversar com um estranho por alguma coisa do tipo. Ninguém tem que conversar com um estranho. Fala com o pessoal do clube. Fala no sindicato. Fala com o pessoal do clube. Evita que uma pessoa estranha a sua vida tenha acesso a você tão fácil. Acho que começa por aí e continua trabalhando normal. Deixa eu te falar uma coisa. O Ale pode falar isso, o Ale está aí. Como é que começa a palestra, Ale? Eu falo assim, olha, vocês aceitam a rede social? Vocês aceitam quem vocês não conhecem? Não dá, né? Nós estamos no 2023. Se um cara me manda mensagem que quer ser meu amigo, primeiro eu vou ver de quem ele é amigo. E eu ligo para esse cara. Guilherme, o Ale me mandou uma mensagem que pode ser meu amigo? Você falou, não pode, esse cara é meu amigo. Beleza, eu aceito. Não dá para ficar aceitando. Hoje em dia não dá. Se a mídia social é só para contato social, agora se você usar ela para trabalho, quem tem que fazer isso são pessoas profissionais. É isso aí. Você que tem que estar vinculado a isso. É isso aí, Guilherme. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui, já falando bastante. Deixar bem claro que quem souber de alguma coisa, tiver alguma suspeita, pode procurar os sindicatos atletas. que tiverem alguém me procurou, procura o sindicato. Estou à disposição nas nossas mídias sociais, no nosso site, no nosso telefone, e-mail, os contatos de WhatsApp. Todo mundo no meio do futebol tem o meu contato, ou do Martorelli e do Mauro. Estou à disposição. Procurem a gente. Muito obrigado a vocês dois. Espero que tenham a próxima. Prazer exato. Estamos aqui toda hora. A gente não para. Para a gente não para. Nunca. Obrigadão. Até a próxima. Tchau. Tchau.